O que é a história do handball? Fica ligado à história do handball moderno. Um visionário estava um bocadinho mais além. E um dos maiores mentores para ser o que sou hoje. Nós somos os três extremamente marcados pela educação e pela maneira de ser dos nossos pais. E a minha maior influência é o Jorge Tormenta. Tudo que ele me ensinou foi decisivo na minha vida. Eu já lhe disse, ele não gosta que eu lhe diga, mas eu já lhe disse muitas vezes que ele foi um segundo pai que eu tive. Ele sempre quis ser desportista. Isso não foi fácil no tempo em que ele era novo. Ele sempre gostou do desporto. Ele tem algumas histórias pontuais de criança, de fugir de casa para ir jogar. Ou futebol, ou basquete, ou handball. Desaparecia para ir fazer essas coisas todas do desporto. Depois da escola, andava no colégio, saia do colégio, isto no Porto. E sobretudo no verão, não aparecia para jantar. Aquilo era uma grande aflição. E na altura o diretor, que era o padre Leão, ele fica ali a fazer matemática décimo segundo. Faltava ali essa disciplina. E ele percebe que ele traz ali algum dinamismo ao desporto e convida-o para dinamizar então os clubes. E é aí que começa. O meu pai, que durante muitos anos tentava que ele seguisse outra coisa. Apesar do meu pai também era um desportista. O meu pai também jogava futebol. O meu pai também era ciclista. O meu pai não sei o quê. Mas achava que ele podia seguir outra coisa. Mas o meu pai tinha um orgulho imenso nele e temos todos. Nessa altura, o handball tinha um registro muito vincado e muito de sobremaneira em Lisboa, no Sul. Ele era o grande dinamizador do handball na área do Porto. Era o diretor técnico regional. Eu fui conhecendo-o em vários clínicos que ele teve essa iniciativa de organizar, que foi uma coisa muito avançada na altura. Tinha uma agenda preta, onde tinha todos os contactos, mas não tinha por ordem alfabética. Aquilo era uma agenda onde tinha treinadores, treinadores de top, professores, jogadores, preletores. Qualquer coisa que eu às vezes precisasse, eu lia lá a agenda e... Ah, está aqui. Ensinou-me a ver todos os agentes da modalidade de uma forma diferente do que quando eu cheguei. E percebeu que a Associação do Porto tinha muita margem para crescer. E reverter esta situação, ao ponto de ser a Associação do Handball do Porto passar a ser a associação número um do país, eu acho que isto muito serve também ao Jorge Trementa. Ele passou muito para mim e conseguiu passar para quem trabalhou com ele naquela altura e durante os anos seguintes também. Muitas vezes não pensa para ele, mas para o bem de toda a gente. E ele chegou-me a dizer isto numa das reuniões que tivemos. Se o colégio tiver que descer de visão, o colégio desce de visão. Mas se isso for bom para o handball feminino crescer e para um dia mais tarde a seleção melhorar, então sim, nós vamos construir os objetivos futuros. Nós fazíamos os trabalhos de casa no treino do handball. E, portanto, era natural que esta equipa inicial, que começa aqui a ganhar alguma coisa, era a equipa que nós víamos a treinar. Portanto, era a equipa com que nós nos divertíamos a vê-las fazer coisas e a brincar com as bolas. Era o que a gente fazia. E nós íamos dentro da CLAC, em família, com milhões de alunos atrás, chegar ao pavilhão e ouvir o meu pai lá todo feliz. Nós até pompons tínhamos, feitos pela mãe. E levávamos os tambores da sala de música. Eu costumo dizer que ele é o pai do handball, é o pai do handball feminino. Ai, não tenho dúvidas nenhumas. Foi ele que conseguiu, essencialmente aqui no colégio, que fez crescer a modalidade. Criou o curso de animação e gestão desportiva, que foi criado e inventado por ele, foi inovador em Portugal aqui. E isso levou aqui a formar professores, a formar funcionários, a formar dirigentes, a formar uma série de pessoas que trabalharam com ele e que aprenderam o tal método do Jorge Tormenta. De um projeto, como ele sempre diz, pedagógico e escolar, conseguiu fazer com que o Colégio de Gaia seja uma equipa referenciada a nível nacional e inclusive a nível internacional. Para quem trabalha numa escola, percebe que isto é uma coisa que tomou uma dimensão que não é comum. Que atravessa anos e que é campeão em momentos em que necessitou reconstrução. É, é o grande projeto da vida dele. Eu lembro de algumas histórias dele contar que no início era difícil levar uma equipa de raparigas para um torneio ou ir jogar fora, como é que os pais lhe autorizam. E, portanto, é aquela desmistificação de que a mulher pode fazer tudo igual a um homem. Porque, no fundo, ser professor é isto, não é? É ajudar a construir. Esta coisa de, ok, vou-me concentrar muito no feminino, tem aqui uma dimensão muito particular. Se calhar era mais fácil ter feito pelo masculino do que pelo feminino. Foi aqui neste pavilhão e eu lembro-me que estava cheio e toda a gente a cair em cima dele. São imagens que ficam. Como é que isto é possível pela primeira vez o Norte ser campeão nacional de handball feminino? Não existem muitos instrumentos, não existem muitas pessoas com uma carreira assim de notável prestação e desempenho. Há várias histórias. Há várias histórias. Uma das histórias foi as nossas viagens que nós fazíamos de autocarro com as várias equipas. Pegava no microfone e começava, estamos aqui a passar ao lado do castelo, não sei de onde, da guerra, não sei o quê, toda a gente. Se passávamos por um sítio que foi marcante na vida dele, lá vinha outra história. Ele gosta mesmo de história e sabe. E sabe também, verdade, seja dito também. E, portanto, trazia mais cultura. Portanto, não era só desporto, mas havia outra vertente dele. É um vasto currículo que ele tem à sua frente e que, portanto, se deve olhar dele. Como o obreiro, o gestor de todo este projeto, também quer como treinador da nossa equipa. E depois, mais tarde, como treinador também da Seleção Nacional. É uma pessoa que tem muita facilidade em transmitir aquilo que acredita. São valores importantes para o desporto. E transmitem-os com enorme naturalidade e que daí ter criado toda esta obra. E que mostram realmente o legado que ele deixou e continua a deixar no handball feminino português. Ele é uma pessoa que viveu o handball, vive o handball. Fez tudo no handball e se houvesse mais Jorge Tormentas, de certeza que nós estávamos ainda melhor. Porque temos dado passos muito grandes no handball, mas ainda estaremos bastante melhores. Para além de vocês, o que é que deixa o vosso pai muito orgulho? O handball. Eu acho que mais do que o handball, eu acho que é. É o handball, mas é no seu projeto mais global. Ou seja, quando acontecem estes milagres de Portugal conseguir chegar na Seleção onde nunca chegou, seja no masculino, seja no feminino, para ele aquilo é de facto uma glória muito vivenciada. E depois é o emocionar-se com qualquer coisa da família. Portanto isto vai ser uma boa oportunidade para ouvirem a chorar. Ele é o senhor handball feminino em Portugal. Realmente o trabalho que fez é notável. Felizmente perdeu-se um guarda-redes de futebol mediano, ganhou-se um grande homem do handball feminino. E sei que o desporto em Portugal, assim como as expressões artísticas, é uma área que tem que ter mais relevo na escola. E quando estou falando da escola, estou falando da escola regular. E há pessoas neste país que contribuíram para que isso se tornasse possível. E penso que o meu irmão é uma das pessoas que colaborou, que trabalhou armamente nesse sentido. Costuma-se dizer que ninguém é insubstituível, mas eu acho que tu és mesmo insubstituível. Tens muitos anos pela frente, espero continuar a trabalhar contigo e que tenhas muitos sucessos. Já passaram 45 anos, 30 mais ou menos lado a lado ali no banco. Só queria agradecer-lhe por tudo que me ensinou ao longo destes anos, tudo que permitiu que eu viesse a ser mais à frente. Foi um investimento, obviamente, muito certeiro, que fez com que dezenas e dezenas de gerações fossem efetivamente mais felizes. E fizeram-me de ti também um homem muito feliz e a estar muito bem com a vida. E isso é o que é mais importante ao fim de tantos anos. Não teria percorrido este trilho se não nos tivéssemos cruzados lá atrás. Penso que estou a falar em nome de toda a nossa família, dos presentes e dos ausentes, para manifestar o orgulho que temos nesta homenagem que te é feita. Para lá de todas as coisas e do perto ou longe, estamos juntos. É isso. Obrigado de tudo, Mestre. Grande abraço e muito obrigado. Um beijinho grande para ti. Parabéns, beijinhos.